Criada pelo genial Monteiro Lobato, a Espevitada Emília encanta gerações não só na literatura, como também na telinha. Quando o sítio do Pica-Pau Amarelo estreou na TV, quem primeiro deu vida à boneca falante foi Dirce Miliatio, que recentemente foi brincar no andar de cima. Depois foi a vez de Reni de Oliveira cair nas graças dos altinhos e baixinhos com o visual coloridíssimo da personagem. Outra atriz que teve o privilégio e põe privilégio nisso de se transformar na divertida boneca foi Suzana Abranches. Depois de um período longe da telinha, o sítio do Pica-Pau Amarelo voltou à cena em 2001, trazendo pela primeira vez uma estrelinha mirim na pele de Emília. Era Isabelle Drummond. Então a bruxa com cara de jacarua vai dar uma festa. Vai ou ia? Daria. Isso sim, porque não vai dar mais. E a mais recente atriz a dar vida às maluquices impagáveis da boneca mais amada do Brasil foi Tatiane Goulart. Sabia que eu casei com um burco marquês, que é o maior espírito de burco de todos os espíritos. É mesmo que existe na... Eu não fiz nem isso agora, certo, dona Marquês. Todas elas podem se sentir mais que tremeadas. Afinal, um papel como esse é uma eterna festa de dia das crianças. Tchau, 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 tchau.